Don't trip, rap não é viagem mano, don't trip Só um freak, cobrando esse pico tipo John Wick O poderia muito tempo e deixado na voz Ensinar negócios entre nós, então é pessoal Homem de lata que foi expulso do mundo de ós Tá querendo o coração novo em rede social E se achando especial, com som comercial Esquece o essencial, esse mal é o que anda Esse paqueta, sua atividade acaba paga Minha lindica babaiaga, assusta a voz É um babaloo, falou demais, chiclete acerta E aí mano, obrigado galerinha, vocês que soltaram a voz aí, é muito importante Minha vida, como você tá, ímpar? Você viu com o que você se trata ou não da batalha? Oi minha vida, como você tá? Quero ver agora nas rimas, você vai chamar de vida Vamo lá Mike, deixa o salvador semifinal Vai meu, vai meu, vai meu, vai meu Levanta a mão aí, é semifinal Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, quero ver O que vai escorrer Aê Mike, sem maldade, tá ligado mano? Faz o rima que é sem problema Olha esse mano aqui rimando Em São Paulo é vergonha pra cena Sinceramente trutão, você tá ligado que eu não desacredito? Fiquei triste porque você perdeu seu regional meu mano Eu admito, mas sinceramente rimando desse jeito Como que você queria ser o favorito? Imagina um representante de SP falando de piroca e arrancando grito Isso não dá, sinceramente eu já vou te matar Se você quer rima me chama, você sabe que agora eu já vou funcionar Minha rima é minha vida, pra poder só vou trazida É pra fazer piadinha de quarta série em cima da batida Você me respeita, até porque Sabe que agora você não peita Meu rap eu trago no peito, seu rap você não traz nem na sua peita E aí, Maitê Mata ele, mata ele, mata ele Segura o B.O. 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 Imagina um representante falando de piroca ou seu songa munga Melhor do que o representante que fica mandando a rima do songa Mas o poder, tudo, todos os seus versos é na música dele Por isso fazendo freestyle e agora meu mano cê é assim nele Quer falar da minha piadinha? Rimando no instrumental? Só quando eu to em cima de um palco irmãozinho Minha piada é fatal, é mortal E por isso que você não conhece freestyle Pesado você tá ligado no seu velório aqui no jaco parece Vou rimar sério com você, eu não me recolho Eu vou rimar sério, vou tomar juju porque tem medo de olhar no olho Então, fica suave, na moral Você é feio, tá me desconcentrando no instrumental Ae, sinceramente no instrumental, se eu quiser ver gente feia Eu vou assistir Invocação do Mal Ei meu Deus do céu, vamos fazer a votação que já começamos como hein Falando para cima de Salvador O favor! Mike! 1 a 0 Salvador Terminou, começa aqui no Mike! Vai levantar o pau! Uou, 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 uou Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver! Sante! Quero ver, quero ver! Sante! E vem o uou, 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 uou Eu confesso que minha resposta foi até meio travado Mas não tava aparecendo até o Nintendo 64 Mas eu prometo que agora eu não vou travar Eu não vou olhar você, vou rimar olhando pro lado É sério, pra eu não ver essa cara feia desse peitelo Tá sorrindo, cê acha que eu sou espelho? Ae, freestyle agora eu vou improvisar Só que rimar com o Mike é sete anos de azar Por isso, cê sale e não compare Falou de piada e de comédia Até que a sorte nos separe Ae, você tem sorte, eu tenho competência Por isso eu vou te matando, mostrando a minha essência Eu vou rimando na humildade Cê só fala mal da gastação Cê não decora pra mim, sim pra minha modalidade Manda Ele Manda Ele Morou, roou, roou Morou, roou comfortable Música Eemente Dizem que travou porque eu sou feio Esse mano é um otário Sinceramente, seu freestyle é salavário Achei que até a resposta boa veio ao contrário Não bote a culpa no seu erro no adversário Entendeu? Vamos seguindo assim Até porque esse mano já vai perder pra mim Nintendo 64 não mandou uma punchline E mano, desse jeito nem o Nintendo Eu acho que é um Grand Prime Aê, mano, você não entende Até porque na sua quebrada esse tipo de celular não vende É só iPhone 5S Mas sinceramente, meu mano, você causou estresse Você quer ver gente feia, vai na invocação do mal Eu vou te explicar tudo, você sabe que essa é a sessão Não é até que a sorte nos separe Eu sou o Baco, sou o que vai separar eu do rap É a morte ou então a prisão Palmas pra essa batalha, primeiramente meus amigos Palmas no para que gostou as rimas do Mike Salvador Salvador é finalista da noite Palmas pro Mike, família Ele não vale, cuzão, essa faixa Ele não vale, não vale E aí O que? Alguém A partir do truado A partir do polic saga A partir do que a gente tem que obrigado É, a partir do preta O que? O que? A partir A partir do que? O que é isso?